Bom dia! E aí, pé frio de barranco? Deixa eu vir desse lado aqui E aí, pé frio de barranco? E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no pesqueiro Parque Maeda Conhecendo aí o lago que a minha esposa tanto queria ver Um pescado ultralight É isso aí É, queria conhecer aqui hein galera E aí pessoal, já pescaram no Parque Maeda? Aqui ó, estamos aqui hoje no pesqueiro Maeda Estamos aqui eu e minha esposa Olá, tudo bem? Primeiro dia hein? Vamos ver se tem boa pescaria aqui hoje Já tivemos algumas ação aí galera É, estamos usando aqui a jota massa Estamos com banana e mel e canelinha Já peguei aqui um, mas escapou Minha esposa também teve uma batida aqui e também escapou Acabamos de chegar, agora são nove horas Nós chegamos umas oito e meia Vamos ver como vai ser a ação do dia, beleza? Se tem um pescaria de ultralight Já se inscreve no canal aí Ative o nosso sininho e notificação Para você não ficar fora de nenhum vídeo Valeu! Um forte abraço aí e vamos continuar É galerinha, hoje a revanche aqui no Parque Maeda Já começou de 1 a 0 já hein Tem que tirar hein, senão não vai A bichinha... Depois de um tempo que eu estou sem pescar Que eu acho que eu pesquei foi em dezembro Agora voltei Primeira do ano amor É a primeira do ano Foi de 4 meses Está quente demais E olha, jota massa hein Galera, essa vara aí é a vara que eu ensinei vocês aí A montar e turbinar Olha ela em ação aí ó Vou mostrar para vocês aqui Olha o arco dessa vara Ó 11 passadores galera Firme demais hein Green light Green light Que maravilha Que saudade que eu estava aqui É disso que a gente está falando galera Pescaria Vai pé frio no Parque Maeda Sucesso hein Sucesso hein gente Segura que é troféu Na beiradinha galera Estão pescando aqui ó Atrás da corda Como vocês podem ver aí ó A valetinha do pé frio está ali ó Só mexendo também Daqui a pouco nem pega um também Daqui a pouco nem pega um também Molinete joker 800 Linha 028 Linha 028 F2 Linha top Azulzinho Sem farpa Chinu É galera A esposa do pé frio é pé quente Segura aí É galera O peixe não se entrega não hein A patroa está aqui ó O primeiro peixe já está Cansado Que que é? Tamba Tamba Que que que? Estamos aqui ó Tá bom Tamba Que que? Bom Vamos lá Aê galera Tamba aqui da Dona Eliene Pronto, vou soltar ele Aí galera, estamos indo atirar a poção Na massinha, perto da massa Quem está fisgado aí Pesqueiro Maeda Uma varinha Galera, estou sem a maior patroa ir para pescar Bem do ano passado, querendo vir aqui conhecer E hoje, semana, deu uma fordinha Como estamos aí? Obrigado E não ia tirar a pena não Estamos apostando aqui Um a um? Um a um Agora Vai tirar Só que eu tenho que ganhar de você Aí Diz que era Diz que era, ele falou que era uma Damba Ah, damba É o damba Ele falou, ah, é uma tilapinha Tá pescando com o que? Massinha? Massa Jota massa Nossa, ele puxa muito Puxa, viu? Peguei uma guarinha também É? É? Aham Nossa, que morro É bonito, né? Ah, que morro Não, não, não É, vou tirar Deixa eu só Apostar mais Olha aqui Deixa eu ver mais Olha Tirou Aí, acho que ficou bom Soltar ele Soltura agora Ele é briguando Aê, 2x1 pro Fernando, hein Tá ganhando A revanche A gente compete, quem tira mais É, rapaziada A disputa aqui tá frenética, hein Olha o 2x2 aí, ó A varinha quase foi pra dentro da água Segura, Eliette Segura Ele amarrou na vara, olha isso Vai levar a Eliette pra dentro da água A vara tá salva, mas a Eliette não tá não A vara tá salva, viu Cai dentro, ó Ele perde a mulher, mas não perde a vara, ó Já achar a vara junto com a mulher Ui, eu sou Você é louco, amor Cuidado da vara, amor Cuidado da vara, hein, amor Cuidado da vara, hein, amor Cuidado da vara, hein, amor Trabalha o peixe, trabalha o peixe Abaixa um pouquinho mais a vara Aí, ó, trabalha nessa loucura aí, ó Chegando? Acabora da vara, né, ó Sao, cao, cao, cao Cao, cao... Tá escМeno e peixe a uma vez Ai, eu peği a uma nua, chan olha a galera olha a luta do bichinho olha a luta olha o trabalho vou pegar em primeiro na web olha o tamanho disso olha o tamanho disso olha a vara olha como que eu pego esse bicho aonde? aqui o jeito que eu to segurando vai pra cá aqui não tem ferrão aqui não né? aqui não aonde você tá segurando não tem nada pega um pouquinho que lindo aí galera o tamanho joga mesmo pra frente assim ó vai pra mim vira o bico pra cá valeu hein olha que coisa mais linda soltar aí peraí espera um pouquinho tá ligado? olha que coisa mais linda deixa eu pegar um ar deixa eu pegar um ar soltar caí dentro da água vai lá coisa linda tchau tchauzinho pra diante tchau tchau parabéns valeu é galera olha aqui ó olha o 3x2 aqui olha o tamanho dessa tilápia meu jesus amado na boquinha aí ó na boquinha hein cabe né pra sua assagação é? esse cabe olha o tamanho da bicha olha o que é ai ai olha só o tamanho disso aqui e ela machuca? essa pega não espinha machuca olha onde ela pega olha aqui tá pegando tem uma espinha firme firme aqui embaixo eu não tô pegando que linda olha aí galera o tamanho dessa tilápia top hein tilápia ó bonita né? soltar? vamos soltar olha quem não passa agora hã? deve ter uns 2kg foi embora valeu 3x2 hein 3x2 hein olha aí 3x3 é São Peter que chique que linda que linda olha isso olha isso mostra o rostinho aí tamanho da bicha bonita hein a boca de apossauro quem tá aí ó quem tá engatado olha a varinha é rapaziada é rapaziada olha o futuro 4x3 aqui e essa varinha hein essa varinha do pé frisa coringa 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 tá quase olha o pé Corimba, galera Bonito, né? Aê, galera Corimba Valeu, galera Peraí, como? Valeu, galera 4x3, hein? Galera, olha o 4x4 saindo aqui Mais um corimba aí, hein? Encostou a cardume e agora lascou, hein? É o peixe Peraí Peixe na linha Nossa, que peixe bravo, hein? Solte Tem que segurar e não jogar pro chão Pode pegar em qualquer lugar? Pega aqui, é que eu tô segurando Você pega com a mão Onde você pega? Ali é tão Solta Soltura? Soltura Bora Valeu, galera Se inscreve no canal, hein? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri